Música Sejam muito bem-vindos a mais um Meio Campo. O meu nome é Tiago Correia. Cá estou eu, depois de um período de férias, para levar a tese melhor do desporto futbolístico da Ilha Graciosa. Meio Campo, onde o jogo é visto do início. No fim, sem interrupções, sem comentários, sem apartes, sem tendência. Aqui o desporto é rei e o futebol joga-se dentro das quatro linhas, sendo que no fim, cada um, obviamente, tirará as suas próprias conclusões e perspetivas. Este jogo, que hoje é televisionado, terá como equipas o Sport Marítimo da Ilha Graciosa e o Prainha Futebol Clube. Ambas as equipas querem conquistar pontos. O Marítimo, que está em primeiro lugar da Liga do Açores, quer manter o posto. E para isso, precisava de conquistar os três pontos. Já o Prainha, para se permanecer nos quatro primeiros lugares, tem que mostrar valentia, ou teria que mostrar valentia, e conquistar os três pontos. No fim, a equipa da Ilha Graciosa venceria por uns expressivos 4-0. Os golos esses foram marcados pelo Luís Filipe aos sete minutos da partida. Vítor Vieira surpreendia tudo e todos, e possivelmente ele próprio, com um golo de baliza a baliza. Estavam decorridos 24 minutos da partida. 2-0. Assinham as equipas para o intervalo. No segundo tempo, Mário Melo, capitão da equipa graciosense, ampliava a vantagem para 3-0. Já Fábio Pomba fechava as contas aos 78 minutos, impondo o quarto golo ao Prainha Futebol Clube. De referir que Nuno Brás, treinador do Marítimo, colocou como equipa titular Vítor Vieira, Salema, Filipe Mendonça, Pedro Borges, Tomé Rocha, Fábio Pomba, Luís Filipe, Evandro, Armando, Mário Melo e Cláudio Serra. Como suplentes, Nuno Brás contou com Jorge Lima, Rui Costa, Rafa, Salema Júnior, Nelson, Marco Ponte e André Sousa. Já no Prainha, Jeremima Mayato. Como titulares, colocou Pedro Carvalho, Tiago Rebelo, Diogo Batista, Alex Nuno Ventura, capitão da equipa, Paulico Luís Machado, Bruno Teixeira, Sidney Edmilson e Gerson. Como suplentes, Miguel Leal, Eduardo, Fabinho, Lucas e Manu. O trio de arbitragem, esse, foi composto por José Miguel Pereira como árbitro principal, assistido por João Paulo Medeiros e Aires Gata. As equipas da Ilha Graciosa entraram em campo, mais cedo foi o Guadalupe, que foi ao vitório do Pico, perder por uma bola a zero. Retomando aqui a este jogo, Marítimo Prainha, da nona jornada da Liga Melo Açores, é importante realçar como é que ficam as equipas depois da nona jornada. O Marítimo com nove jogos, seis vitórias, três empates, nenhuma derrota, 15 golos marcados, seis golos sofridos, tem 21 pontos e está em primeiro lugar. O Prainha desce-se para quinto lugar com a nona jornada, quatro vitórias, um empate, quatro derrotas, 16 golos marcados, 13 golos sofridos, tem 13 pontos neste momento. as equipas começam o jogo e nós vamos assistir. Vamos ficar então com o jogo entre Marítimo e Prainha, sabendo de antemão que o Marítimo venceu por 4-0. Eu regresso final. Obrigado. 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 Boa! Boa! A movimentação do Flávio, do lançamento, é muito cedo. Fale com ele! Certo! Marca! Fale com ele! 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 Fale! Fale com ele! 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 Fale com ele!